Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Mas eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido os contatos e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que contrato a mudar minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que contrato o álbum da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia